Salve, salve meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Mais um vídeo maravilhoso pra você. Estamos juntos ou não estamos? Estamos juntos. Se você está animado, escreve o seu animado. Se você está desanimado, você faz o que você não escreve nada. Você não vai escrever esse negócio que não está desanimado daqui, não. Você vai te dar na onda de sua cara. Você escreve assim, estou animado. Porque se você não estiver animado, você tem que ficar forte no seu cérebro e vai ficar animado. Começa a dar uma bulara, começa a dar uma sambada, meu amigo, não tem jeito. Vai ficando animado de qualquer jeito aí, porque estudar desanimado, a matéria não entra. Então você tem que ler uma música, fazer alguma coisa aí, né? Come alguma coisa que você quer pra dar aquela pá, aquele up. Mas vamos que vamos, vamos que vamos. Ó, se inscreva no canal fazendo um favor e ative o sininho de notificações pra você receber uma mensagenzinha aí do YouTube cada vez que eu postar um vídeo ou que eu estiver ao vivo. E aproveita também, corre lá pro meu Instagram, arroba Thiago, underline, buranela, pra conferir muitos posts da hora demais pra você salvar ali e aprender muita coisa. Seja de dúvidas do dia a dia de língua portuguesa, seja de redação, especialmente repertório sociocultural, que eu tenho postado lá pra vocês. O que é o repertório sociocultural? Ideias pra você argumentar na sua redação. Fechou? E ó, quer saber o dia novo aqui no canal, não sabe? Ó, estão vídeos novos. Segunda-feira, 19 horas. Quarta-feira, live também, às 19 horas. E sabadão a gente se encontra meio-dia sempre. Beleza? Vamos começar então? Bora lá! Bom, o vídeo de hoje é o seguinte. Cai em inglês do Enseja? Sim, cai em inglês do Enseja. Como que funciona isso, pessoal? Dentro da prova do Enseja, nós vamos ter a parte de línguas modernas, tá? No ensino médio, qualquer ensino médio aí, eu tô falando até de escola regular, né? Você tem inglês e espanhol. Quando o Enseja ficou ativo ali em 2017, nós tínhamos uma parte de línguas modernas, só que os caras colocavam tudo. Como assim tudo, pessoal? Os caras colocavam inglês, espanhol, faziam perguntas com francês. É, faziam perguntas com francês, tá? E aí você fala assim, meu Deus, professor, mas como que eu vou saber, assim, inglês, espanhol, francês, né? Tinha mais outra língua lá, que eu nem lembro mais o que eles já tinham colocado. Só que, cara, isso eles mudaram, tá? Isso eles mudaram. Você fala, nossa, graças a Deus, professor, graças a Deus. Mas, ó, sem ver em real com você, ao final do vídeo você vai perceber o seguinte, que mesmo que os caras não tivessem mudado, mesmo que já está parecendo francês, lá, ah, colocaram em italiano, lembrei. Já colocaram em italiano lá, Paulo. Mesmo que os caras colocassem em francês, em italiano, cara, dá nada. Não dá nada, porque a prova se mantém do mesmo jeito que eu vou te falar agora, você vai ver que é como é facilzinho. Bom, como que funciona, então? Hoje em dia, nas últimas edições, nós só temos inglês e espanhol. Você não tem o poder de escolha. Por que eu estou dizendo isso? Quando você vai prestar um vestibular, normalmente você tem o poder de escolha. Ah, eu quero fazer as questões de inglês ou eu quero fazer as questões de espanhol, tá? No Enem é a mesma coisa. Eu quero fazer as questões de inglês ou eu quero fazer as questões de espanhol. No Enseja não tem dessa. Você não vai escolher eu quero fazer inglês ou eu quero fazer espanhol. Você é obrigado a fazer todas as que aparecerem lá, tá? Só que, diferente do Enem, que tem mais questões, como que funciona no Enseja? Cara, no Enseja nós temos 30 questões de linguagens. Lembrando que dentro das questões de linguagem, você vai resolver perguntas de língua portuguesa... Você vai resolver questões que envolvam a parte de educação física e aí é mais de interpretação. Não vai querer ir perguntando qual é a regra do handball, não sei como as suas coisas de futebol, não. Vai querer perguntas com um texto falando sobre algum esporte, sobre alguma situação, né? E aí você vai ter que interpretar esse texto. Mas tem a ver com educação física. Você vai resolver dentro dessas questões de linguagens também questões que envolvam arte, né? Então vai ter uma imagem lá pra você verificar uma escultura, uma fotografia e tal. Então isso é linguagens. E aí dentro de linguagens aparece também a prova de línguas modernas, a língua estrangeira. Então dentro das 30 questões cai tudo isso. Óbvio, qual que prevalece em linguagens? A parte de língua portuguesa. Qual que nós temos a obrigação de acertar e quem conhece o nosso método de ensino é pra gente focar nas questões fáceis e médias? As questões de língua portuguesa. Então isso significa que o primeiro ponto pra você relaxar. Se você errar uma questão de inglês, se você errar uma questão de espanhol, cara, menos mal. Isso não vai prejudicar tanto a sua nota, tá? Por quê? Porque elas não estão enquadradas nas questões mais fáceis e nas questões médias. Tudo bem? Então fica bem tranquilo em relação a isso. Apesar de ser muito fácil. Você vai ver hoje que, meu, pelo amor de Deus, o que é isso, tá? O que é isso, o que é isso? Vai ver que é uma questão absurda. Só que elas são classificadas em uma questão um pouquinho mais avançada porque envolve uma outra língua. Mas se a gente for pegar a porcentagem de acerto, a porcentagem de acerto, normalmente nós temos ali uma ou duas questões de línguas estrangeiras que a galera acerta bastante. Então ela não acerta todas. Mas uma, pelo menos, a galera acerta bastante, tá? Então olha só, por que a galera acerta tanto assim? Primeiro, porque não importa se é em inglês ou se é em espanhol, essas perguntas, elas sempre estarão em português. Ou seja, a pergunta vai estar em português. E as alternativas também. Vai, professor, mas daí o que vai estar em língua estrangeira, então? Só o texto. Somente o texto vai estar em inglês ou vai estar em espanhol. Tudo bem? Só que, galera, é muito tranquilo isso porque você tem que fazer o quê? Você tem que ler o texto com calma, refletir sobre aquele texto e prestar atenção nas alternativas. É claro que você tem que tomar cuidado porque na língua estrangeira, muitas vezes, nós temos umas palavrinhas que são chamadas de falsos amigos. Ou seja, são palavras que às vezes parecem uma coisa, mas não são. Então fique esperto com isso. Só que tem vários elementos dentro do texto que podem ajudar você a entender melhor. Então, pergunta vai estar em português, resposta vai estar em português, só o texto vai estar em língua estrangeira. Beleza? E o detalhe importante é que se você errar essas questões, está tudo bem. Mas não custa nada a gente treinar para acertar. Quanto mais acertar, sempre é mais gostosinho, sempre a gente fica com aquela sensação... Uhul! Acertei! Bora lá conhecer essas questões, então? Vamos que vamos, vamos que vamos? Vamos lá, na tela para você. Bora lá, então! Então, essa questão é que caiu num simulado do termino e seus estudos. Inclusive, a da lateral que você está vendo aí, é uma questão de espanhol, que está toda rabiscadinha, que inclusive tem aqui no meu canal, um vídeo resolvendo essas questões de espanhol. Vamos lá, por onde eu começo? Eu começo sempre pela pergunta. Então, eu estou aqui, vou riscar agora de azul aqui para você. Eu vou começar lendo por aqui. Depois eu vou para o texto. Vamos lá! Então, assim como na língua portuguesa, os outros idiomas utilizam a linguagem verbal e a não verbal para se comunicar. Na placa anterior, é possível perceber que sua mensagem tem como intenção. Sua mensagem, a mensagem de onde? Na placa. Na placa anterior, é possível perceber que sua mensagem tem como intenção. Então, assim como na língua portuguesa, os outros idiomas utilizam a linguagem verbal, ou seja, a parte escrita, e a não verbal, a parte ilustrada, para se comunicar. Então, vamos lá! O que o texto está falando? No parking. Oh, my God! No parking. Quer dizer o quê? Não tem parquinho aí? Gente, alguma coisa na linguagem não verbal, ou seja, na linguagem visual, tem a ver com parquinho? Será? No parking. Ah, não tem parque aqui, hein? Não tem parque aqui, não. Não, né, gente? Isso aqui está parecendo o quê? Uma placa de trânsito. E esse P, às vezes, não está indicando o quê? Parar. Não é verdade? Pô, é o nosso paro. O nosso paro não é assim? Está muito fácil. Vamos lá! Olha lá, olha só. Indicar às famílias que é proibido entrar no parque. Então, no parking. No parking. Nada a ver. Nada a ver. Vamos lá, deixa eu miscar aqui. Fora. Expor aos visitantes que o parque está em manutenção. Então, no parking. No parking. Oh, my God! Nada a ver, né, gente? Destacar aos motoristas que é proibido dirigir sem autorização naquele local. Não, né? Informar aos motoristas que é proibido estacionar. Sim. Então, fácil demais. A resposta certa. Letra D. E aí você fala pra mim, meu Deus, você está com medo de inglês? Professor, é só isso? É só isso? Tem um pouquinho mais avançado? Tem um pouquinho mais avançado. Mas lembra que eu disse? Sempre nós vamos ter na prova. Uma ou duas questões de línguas modernas que você pode acertar, tá? Olha só, moçada. Outro detalhe importante que você deve estar se perguntando. Professor, dessas 30 questões, quantas normalmente são de língua estrangeira? Olha só, você deve estar pensando nisso. Cara, normalmente de duas a quatro questões. Normalmente, o INSEJA fica em quatro, tá? Mas eles mencionam que pode cair duas, três ou quatro questões. Beleza? Então, é por isso que eu falei pra vocês. Se cair quatro, pode ter certeza que, cara, que uma ou duas vão ser muito tempo que você consegue acertar. Tá? Lembrando que se não acertou, tudo bem. Mas, pô, pelo menos as duas linhas mais fáceis dessas de língua estrangeira, é legal a gente acertar. Vamos lá, então. Próxima questão da tela. Ó, essa aqui não foi o simulátor de termos de seus estudos. Essa aqui, presta atenção, você vai saber responder. Ó, vamos lá. Vamos começar a ler a pergunta. É correto afirmar que se trata de uma publicação? Essa é a pergunta. É correto afirmar que se trata de uma publicação? Galera, por que a gente fala pra você começar lendo a pergunta? Pra ver se faz sentido e pra você já ir pro texto sabendo o que procurar. Então, ó, o que você vai ter que procurar no texto? É correto afirmar que se trata de uma publicação? Você fala, meu Deus, não tô entendendo direito, professor. Mas dá uma olhada nas alternativas, ó. Mensal, anual, bimestral, semestral. Ah, então será que essa publicação, que eu não sei do que eles estão falando ainda, é uma publicação mensal? O que é publicação mensal, pessoal? Mês a mês. Publicou em janeiro? Vai publicar em fevereiro, vai publicar em março, por aí vai. Mensal. É uma publicação anual? É uma publicação bimestral? O que é isso? Dois em dois meses. Dois em dois meses. É uma publicação semestral? Opa, o que é isso? Seis em seis meses. Então vamos lá. Vamos ler a pergunta. Na contracapa da revista de moda, Murbler, Cancell, Freakness, ou Pacão, encontramos a seguinte informação. Você sabe ler isso aqui? Já ia falar, não sei como é que pronuncia bonito, não. Mas eu sei que é a contracapa de uma revista. Na contracapa da revista de moda, encontramos a seguinte informação. Cara, olha como é importante você ter lido a pergunta antes. É correto afirmar que se trata de uma publicação. E aí você vê mensal, anual, bimestral, semestral. Como que você vai saber que é anual? Por exemplo, se falar assim, janeiro do ano tal, a janeiro do ano tal, é anual. Se fala mensal, se tiver janeiro, fevereiro, março, é mensal. Se tiver de dois em dois meses, janeiro, fevereiro, aí depois março, abril, opa, bimestral. Se tiver de seis em seis meses, então vai ter uma diferença de seis em seis meses. Então vamos lá. Olha só, mesmo que eu não entenda nada, qual parte aí já dá para perceber que está falando de mês, pessoal? Aqui, 15 de janeiro, 15 de julho, janeiro, fevereiro, março, agosto, julho. Opa! Eu tenho aqui, então, seis meses, moçada. Então é correto afirmar que se trata de uma publicação o quê? Semestral. Seis em seis meses. E aí, dane-se todas as outras coisas que você não sabe, que você não sabe ler, que você é ruim igual eu, você fica tranquilo. Mas olha como é importante você ter lido a pergunta primeiro, ter olhado as alternativas, e aí você vai para o texto mais tranquilo e mais focado. Fechou? Galera, é isso. Então, tranquilidade, fica bem focado, presta atenção, não fique nunca apavorado, com raiva. Ai, meu Deus, apareceu aquela linha estrangeira, que ódio, não sei o que. Cara, relaxa. Relaxa que vai dar tudo certo. Basta você ter calma. E lembre-se. Lembre-se, o mais legal de tudo é que você pode fazer sem medo. Se você errar, dane-se. Uhul, errei. Dane-se. Eu precisava acertar as outras questões. E faça uma festa, e bora pegar o seu certificado aí na prova da Enseja. Maravilha? Não esqueça de ir lá para o meu Instagram, arroba Thiago Underline Buranello. Beijinhos e abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu.